Vamos lá galera, mas o que é? O que é? Eu vou para ali. Não! Isso! Vamos ficar aqui. Ai, meu Deus! Quem manda abaixo é isso! Eu vou te dar uma olhada! Ai, eu vou te dar uma olhada. Ah, eu vou te dar uma olhada. Ai, eu fico! O que? Caraca! Olha aí! O que é isso? Ah! Ah! Oh, já! Ah! Gente, como é que eu savo que eu tô aqui? Ah! 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 O que é isso? É que os bichos só querem pegar ele Ah, ele quer pegar ele Corre Abre, abre, abre Fui 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 Gente, vou abrir aqui. Não, gente, não vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Não, gente, não 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 vou abrir aqui.